Tudo bem? Então, conforme eu prometi no meu último vídeo aí no meu canal, eu fiquei de ensinar hoje, né, na minha última live eu fiquei de ensinar hoje, postar até hoje, domingo, como que se faz pra colocar mais de um link no perfil do Instagram. Tá? A pessoa que for visitar lá o seu perfil no Instagram, ela vai clicar nesse teu link e vai abrir uma outra página uma outra janela, no qual ela vai ter três opções pra mais de links, ela vai ter mais de uma opção de link, né, ela pode entrar em contato com você pelo WhatsApp, pode ser direcionada pra sua fanpage, pro seu site, então é muito legal. Eu vou ensinar aqui pra você o Step by Step, já peço que você deixe o seu joinha, o seu like, né, compartilhe esse vídeo com as amigas, e se você não for inscrito no meu canal, se inscreva, e ative as notificações clicando no sininho, tá, pra você receber aí o YouTube te avisar quando tiver vídeos novos. Tá bom? Então continue assistindo e a gente se vê. Oi, gente, vamos lá, vamos aprender um pouquinho mais desse mundo tecnológico de web, né? Vamos lá. Tá vendo aqui, ó, esse aqui é o meu perfil no Instagram, esse aqui é o meu link, tá, o link que eu criei lá no Linktree, que é uma página que te permite colocar dentro desse link quantos links você quiser, tá? Eu testei aqui no mínimo uma meia dúzia de links e consegui criar, tá bom? Então como é que eu faço isso? Você vai acessar esse site aqui chamado https, dois pontos, barra, barra, Linktree, eu vou deixar todos os links que você vai precisar acessar aqui nesse, aqui no box de descrição desse vídeo, principalmente esse aqui, esse site aqui, ó, acesse este site, vou deixar aqui no box de descrição pra você fazer direitinho conforme eu tô explicando aqui, tá bom? Então vamos lá, é, você vai ter que clicar aqui onde tá escrito aqui, ó, login com Instagram, tá? Clica aqui, desculpa o barulho, nossa, mas vamos lá, você vai clicar aqui, nessa, nesse botão verde, vai acessar o site, clicar no botão verde, no qual você vai ser direcionado pra uma página, tá vendo? Uma página onde você vai criar aqui os seus links, tá? Sua árvore de link. Conforme você cria, tá vendo aqui, olha, nessa página aqui, nesse lado da página, você vai ver quantas árvores, quantos links tem aqui, que você criou. Então eu fiz vários testes, tá vendo? Fiz o teste aqui, dois, três, criei vários, vários botões aqui de, de, de link. Eu posso estar excluindo, ou adicionando, tá? Eu posso também estar desabilitando, basta arrastar essa bolinha pra cá, que eu desabilito aquele link lá. Se eu fizer o mesmo com esse aqui, eu vou desabilitar também. Veja que vai diminuindo aqui, a quantidade de, botões, né? De links. Tá certo? E como é que eu crio esse link, Simone? É muito fácil, gente, é muito fácil. Você vai acessar o site, vai clicar naquele botão verde que eu falei, vai chegar nessa página aqui, tá? e vai adicionar aqui, ó. Adicionar. Novo botão link. Você vai dar nome, aqui onde está escrito o título, você vai dar um nome, o nome que você quiser. Eu vou chamar aqui de teste 4. Eu deixei aqui porque eu já estava fazendo um teste antes de gravar esse vídeo. Teste 4. E aqui você vai colocar o link que você quiser. Como exemplo, eu já vou te ensinar a fazer uma outra coisa também, que é o link do WhatsApp, que é muito importante. Tá bom? Link do WhatsApp, padrão é esse aqui. Tá? Esse link aqui, ó. Você só vai trocar, depois do 5.5, os números finais, que tem que ser trocado pelo número do seu celular, no qual o WhatsApp está instalado. Tá bom? Eu vou deixar também esse link no box na descrição desse vídeo, para que você possa também fazer essa substituição do número, para gerar o seu link. Tá bom? Você vai copiar todo esse link, com o Ctrl C, vai lá na página do Linktree, vai clicar aqui, espero que vocês estejam conseguindo visualizar aí, a tela direitinho. Vai dar um Ctrl V, vai colar aqui. Tá certo? e vai habilitar esse botão. Veja aqui, ó. Que vai habilitar o botão. Tá vendo aqui? Teste 4. Entrou aqui mais um botão, que é um link, para alguma coisa que eu quero direcionar ao cliente, que clicar. Tá? No caso aqui, esse botão vai direcionar para o meu WhatsApp. E é simples assim. O dia que eu quiser excluir, é só clicar aqui na lixeira, delete, foi excluído. Tá bom? Os outros também que eu quiser excluir, é o mesmo processo. Clica na lixeira, exclui. Tá certo? Muito fácil, não é? Aí você pode pegar esse link aqui, tá vendo aqui? Esse link aqui, que é o link que você vai colar no seu Instagram. Tá? Quando o cliente clicar nesse link, olha só o que vai acontecer. Ele vai ser direcionado para uma página com aqueles links que você criou, tá vendo? No caso, eu coloquei aqui meu espaço Natura, minha fanpage, eu direcionei para minha fanpage, é só você copiar o link lá da sua fanpage e direcionei também para o meu WhatsApp. Quando o cliente clicar aqui, ele quer falar comigo, né? Ele vai clicar aqui no meu WhatsApp, no link, né? Que vai direcionar para o meu número no WhatsApp. Aí ele vai conversar comigo normalmente, para enviar a mensagem, tá? Não importa se ele vai usar o computador, porque ele não precisa ter um perfil no Instagram para usar esse meu link. E esse mesmo link que eu criei aqui, eu posso também estar divulgando, copiando, né? Eu copio, só clicar aqui, copiar o link, eu posso copiar o link e colar, por exemplo, na minha fanpage, tá? Vai me dar esse mesmo retorno aqui de opções que o cliente. Se clicar, ele vai ter essas mesmas opções. Beleza? Entendeu? Muito fácil, né? Então, qualquer dúvida que tiver extra, revise esse vídeo, deixe nos comentários, que assim que eu puder responder, eu respondo. Já deixe o seu like, seu joinha, compartilhe esse vídeo com as amigas, com os colegas consultores, tá bom? E se inscreva no meu canal aí se você não for inscrito. Então, um beijo, um grande abraço e até o próximo vídeo. e até o próximo vídeo.